Bom dia, amores! Tudo bem com vocês? Bora começar mais um vlog aqui das nossas férias? Ai, ai, eu fiquei dois dias sem vlogar e já tava como? Com saudade de vlogar pra vocês. Eu fico apegado, entendeu? Eu gosto de vir aqui vlogar e tal. E esse final de semana, hoje é sábado e vai ser super animado. Vai vir uma galera pra cá. Algumas pessoas vêm só pro final de semana. Outras vêm já pro Réveillon. E eu estou muito animado. Levantei agora, vou arrumar a zona que a gente deixou ali ontem. E daqui a pouco a gente precisa ir no mercado. Precisamos ir no açougue. Enfim, eu vou atualizando vocês. Então, a primeira coisa é só arrumar ali. Ah, deixa eu mostrar pra vocês quem chegou. Olha que chegou! Maravilhosa ela! Marceline está deitada. Estou pegando esse ângulo pra não mostrar o defunto. E vi, chegou! Bem maravilhosa! E olha, já estamos animadíssimos. Pra piscina! Amo! Gente, a Claude que foi tosada ontem. Sim, gente, acreditem. É a Claude que vê. Claude! É, viu? Ela! Parecendo um ratinho, mas tá tão lindo. Papai já ama você assim também, neném. Oh, meu Deus do céu! Neném mais lindo! Tudo aqui na piscina, mais ou menos no esquema. Depois o Marcos só precisa passar a peneira e a gente precisa fazer o enterro da Deme. Coitada que ela morreu. Mas aqui já tá tudo mais ou menos organizadinho e pronto pra receber a galera hoje. Agora vamos tomar café. Café da manhã, gata! Eu, né? Muito bom! Parabéns! Às vezes tem que mudar, né amiga? A Vi montou aqui já as coisas do café. Olha, só queria um terço da animação do Richard logo pela manhã. Já acorda performando, gente. E isso que a bicha nem bebe. Amada, felicidade! Gosta sim, quando o dia começa com pão de queijo. Arrasou, Vitória. Obrigada. Olha, tá no Natal, fofa! É Natal! O que teremos hoje de almoço? Co-assado. Tá muito quente! Gente, isso aqui deve estar no próprio inferno. Bom, primeira parada do dia, Linguiçaria Santos, é isso? É, eu nem sei lá. Foi indicação da prima do Marcelo e do namorado dela, noivo. Ontem eles falaram que é muito legal esse lugar e que a gente tinha que lá provar uma tal de linguiça de costela com mandioca. E tem um espeto de mandioca com bacon. Também disse que é espetacular, então a gente vai comprar pro churrasco de hoje. E aí depois a gente deixa aqui, né, na geladeira. E aí a gente vai no mercado e tal. Bora lá com a gente que... Será que tá calor? Será? Olha a situação da criança. Todas mortas. Não queria calor, querida? Não tava sofrendo no frio de Londres? Então. Tem demais! Amada! Amada! Quando a gente fala que a gente não gosta de calor, é por isso, Vitória. Ai, chegamos. Ó, gente, Linguiçaria Santos. Depois eu conto se é realmente tudo isso. Mas é um lugar que, assim, se a gente não tivesse tido a indicação, a gente jamais ia chegar aqui. Porque a gente nunca ia descobrir esse lugar. Mas estou animado pra provar as coisas deles. Já achei o bapho. Olha a quantidade de linguiças diferentes que eles têm. Tem coisa da sogra. Brócolis e bacon. Nossa, Seara. Charles, o repelente de 4 reais. Péssimo. 4 reais. Não tem. Ah, lá. Olha lá. Aqui é 24. É voltada. Será que no Zanini não acha mais barato? Olha, é tipo, igual isso aqui, só que com a embalagem diferente. Estamos comendo a Mariara de novo. Vai ser nosso almoço, apesar de a gente ter comido o café da manhã. Porque o almoço, o churrasco provavelmente vai ser bem tarde hoje. E olha aqui, pegou todas as salsichas empanadas do péssimo. Se tivesse mais, eu pegaria mais. Gente, a gente só está tomando um no canudo, porque o canudo é biodegradável. Eco. Eco. Alguma coisa. Eco alguma coisa. Eco amigável. E essa salsicha é biodegradável? É. Uhum. No meu estômago. A gente se apaixonou no molho de pimenta deles. Eu e o Richard principalmente. Aí a gente agora, e agora? Vamos tentar comprar. O que a gente faz? Aí eu vim aqui no caixa e falei, moça, eu quero comprar. Aí a dona do Mariara estava aqui do lado. Ela falou, como você foi muito honesto, eu vou te dar um de presente. Ah, levando molho. Ó, já falei, tem que fazer isso aqui pra vender, cara. Porque é muito, muito, muito gostoso. Hoje a gente vai me arrebentar no churrasco isso aqui. Em casa, eu estou aqui, ó. Na tentativa de diminuir um pouco os mosquitos desta residência. A gente comprou esses negócios aqui de tomada. Agora eu não sei se eu coloco dois aqui na cozinha e depois levo pra lá. Deve ter comprado mais disso, viu? Bom, vou colocar um aqui na sala. Se bem que agora não tem mosca aqui. Tem? Serve pra mosca também. Bom, enfim. Acho que eu vou colocar um aqui. E o outro lá pra ver se diminui. Que isso tá me mordendo, fofa. Hein? Tá me mordendo por quê? Quer dentar as tiques? Dentar as tiques. Eu vou pegar, peraí. Vamos ver se realmente funciona. A gente compra mais pra acabar com tudo. Vamos lá pegar dentar as tiques, vem. Feliz dia, esses vagabundos que já estão na piscina. Hein? Você não tá, porque você não quer a foto. Eu estava postando a minha foto. Ah, o problema é se eu postasse a foto. Tá agradecendo a senhora Tônica Antártica, que mandou um carregamento de Tônica pra gente. Obrigado, Tônica. Vocês são tudo pra mim. Agora eu vou passar o meu protetor solar. Não vou pegar minha cerveja ainda não, vou dar uma segurada. Esse cooler tá vazio? Tá. Tá triste. Tá, então vou lá passar o protetor e já volto. Oh, meu Deus. A gente vai ter que ajudar, gente. Olha lá, mostra ela nadando. Se liga. A Tia Vitória tem que pegar o mundo dela pra Tia Vitória. Calma ainda, minha filhada. Ela já começou a nadar, mas não tava. Calma. Vem, 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 vem. Vem, querida, mamãe. Oi, que curto. Bom, tivemos que dar mais uma saída pra pegar gelo. Nossa, a gente é clássica de tudo dia. Pera, agora acho que deu uma melhorada, né? Meu óculos tá meio troncho. Então, a gente tá indo pegar gelo. Chegou o pessoal já de bairro, os amigos da Vi. São nossos amigos também, mas são amigos da Vi há mais tempo. Esperando a Ana Tsuyami e companhia ilimitada. Vem uma galera. O povo demorando demais pra chegar, né, gente? A gente quer começar a comer, a beber. Cadê, todo mundo? Quero minhas linguiças. Cadê? Tá bem de boa, porque ó, tá marcando 36 graus. Tá tranquilo. Gente, melhor pessoa. A piscina não dá pé pra estégio, botou o banquinho. Agora dá, amiga. Chloe, o que acontece? Você foi na piscina? Hã? Tava na piscina, neném? Vai secar agora. Vai? Não? Tá bom. Nossa senhora, eu flopei da piscina hoje, gente. Chega pra mim. Vim tomar um banho. Tô com a minha camiseta da loja. Tem aqui embaixo, tá? Vocês podem encontrar aqui. E, bom, daqui a pouco tem que começar a fazer, ajeitar as coisas pro churrasco. E é isso. Bora curtir mais um pouquinho. Daqui a pouco o tsunami tá chegando. Olá, churrasco. E aí, Rafael? Vai sair o churrasquinho ali? Lógico. Tô doido pra provar as linguiças tudo. Gente, olha o tamanho da linguiça que a gente comprou. Essa aqui é a de costela. E essa é a de alho. Olha, o dia que eu demorei uma hora pra chegar na casa deles, eles estão me dando o troco. Entendeu? O troco. O ruim é isso. Quem chega por último, você foge. Tem que dar oi pra todo mundo. Ai, Jesus. Rolou uma invasão no quadro do líder. O berço. O que aconteceu com o berço? A fofa. A fofa chegou de madrugada. Foi no banheiro e sentou. No que ela sentou a cama. Brau. Ai, não foi no site do bebê, então? E nem foi no site do PT. Não foi no site do PT. Maravilhosa essa cama comprada nas casas. Foi uma sentada do Marcelo. Uma sentada violenta, né? Maravilhosa. Vai rolar um Fuck the Dealer. Eu não vim passar por isso. Quero que você me entenda. Sei lá. Quero que você me entenda. Isso é base? Esperamos que sim. Não é bosta, não. Eu não sei. Eu não sei se eu confundi. Olha, isso aí é a minha mãe de nada. Rolê. Seis. Maior. Ai, obrigada. Isso. Eita, mãe de nada. Não é bosta, não é mesmo? Acho que parece que o Júlio virou novamente. Nove. Nove. Mano, qual o seu problema? Rigo. Bom dia. Bom dia. Estou tomando café da manhã. Estou tomando café da manhã. Saudável. Gente, hoje nós temos um Go Go Boys churrasqueiro. Tietê está lá meio prejudicado também. Alguém está bem? Estou. 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 Eu vou fazer uma corrida em integração. Tudo certo? Tudo certo. Amada. Não é normal. Não é. Então estou. O que você tem a dizer, Vitória? Gente, Dani chegou. Cadê? Amadas. Vocês vão ficar aí na cozinha nesse calor. Eu estou fazendo capirinha. Ó, eu quero. Eu quero. Ó, fiquei de dar o feedback pra vocês. Estamos voltando. Porque claramente o negócio é bom mesmo. Ó, a gente vai pegar hoje o espeto de outras coisas também. Tem espetinho de carne. Que é só pra um pouquinho maravilhoso. Olha as linguiças, Adá. Dá uma olhada. A quantidade de opção. Muito bom. É muito bom. Ai, quem vai filmar isso aqui? Deu ser bom. Gente, a gente foi no mercado já hoje. Mas terei ter aqui de novo. Estou fazendo abobrinha ali pra... Pro Réveillon, pra galera. Aí o mestrinho foi lá pegar porque a abobrinha estregou. A gente fez uma super compra. Mas não deu muito bom. Faltaram algumas coisas. Enfim, daqui a pouco eu vou pra piscina. Né? Porque o povo tá do lado curtindo. Tá pouco quente hoje. O calor tá bem tranquilo. Música Tchau, tchau. Tchau, tchau.